Lembrando que essa série é baseada no anime Nanatsu no Taizai, então tem cenas criadas por mim. Pela limitação do Minecraft, não há possibilidade de eu estar fazendo 100% igual ao anime. Bom vídeo. Bom, gente, é o seguinte. Princesa Elizabeth, eu vou te ajudar como eu te falei. Tá, eu vou te ajudar porque eu preciso falar com a galerinha do CSPK do Capitais. Mas, tem uma notícia muito importante. Hauke, Hauke, o que você achou do novo uniforme da nossa nova atendente aqui do bar? Acho que vai dar muito sucesso e muitas vendas. Ih, Adas, eu achei muito chamativo, cara, é muito bonito. Ficou bom, não ficou? É ótimo. Eu sou muito bom pra isso mesmo. Eu acho que eu devo virar um negociante, acho que eu vou largar essa vida de 7 pecado. Não. Não? Tá. Eu acho que ia ficar melhor. Mas, tem uma coisa muito importante hoje. Que você vai ficar feliz, Hauke, eu tenho certeza. Porque é o seguinte, princesa. Hoje eu vou falar com um amigo meu. Que ele é muito bom. E eu acho que você já ouviu falar dele. Nós vai achar o Ban. Eu até imagino onde ele está. Você sabe, né? O pecado da ganância. O Ban! Ah, ainda bem. Pelo menos isso. Ah, mas calma. Eu tenho uma surpresa aqui pra vocês. Eu tenho um novo prato feito. Alguém quer experimentar? Não. É horrível. Não sei o que você come. Você come restos, não é mesmo? Não. Essa vez vai ficar muito... Não, vai ser muito bom. Eu fiz aqui. Aqui, ó. E ele se chama... O Supremo Peixe do Bar do Chapéu. Alguém quer comer? Por que você não experimenta? Não. Então, vamos comer junto. Ó, um pra você. E um pro Hauke, caso ele não queira virar churrasco. Né? Hauke. Então, vamos lá. Vamos comer. Isso aqui deve estar muito bom. Vai. Um. Dois. Três. Não dá pra mastigar. É muito duro. Que medo. Que nojo. Você preparou isso com o quê? Eu acho que eu esqueci de... De por sal. Eu peguei resto de porco com lombriga de lagarto. E... E... E o lixo que tava aqui. Eu vou vomitar. Meu Deus. Eu achei que ia ficar bom. Mas se eu pôr... Eu nem consegui mastigar. E se eu pôr um pedaço do seu rabo, Hauke? Será que fica bom? Ah! Eu vou sair daqui! É, sai logo. Tá. Pra ter só meus porcos. Mas a conversa tá boa. Mas agora é importante. Não. Espera. O quê? E se eu contasse pra... Pra Elizabeth? Pra sua fama de roubar roupa íntima das meninas? Hauke! Hauke! Você quer virar churrasco, né? É, é mentira. Tá precisando. Eu não faço isso. Toma cuidado, tá bom? Posso fazer uma pergunta? Vai, pode. Rápido que nós não temos tempo. É verdade que os sete pecados capitais cometeram tantos crimes assim, quanto falam? É. Crimes tipo o quê? Você acha que nós são o quê? Além de roubar roupa íntima das meninas. Matança. Isso aí. Matança. Tudo que fala sobre nós é verdade. Você acha que nós são o quê? Bonzinho? Você é? Parece uma criança. Logo diria que é bonzinho. Eu sou mais velho do que você pensa. Mas, enfim. Ele é mais velho do que seu pai. Isso não entra... Eu acho difícil. Meu pai é bem velho. Ah, tá. Tá bom. Eu... Bom, minha idade não entra no caso agora. Mas, Hauke. Vamos procurar o Ban. Ele deve estar na prisão. Certeza que ele está naquela prisão, porque... É o Ban, né? Precisa agumelhar. Tem que reduzir a cabeça. Elisabeth, nós vamos ter que passar pelo seu reino. E, num caminho, você me explica o que está acontecendo. Porque eu não entendi essa dos... Dos soldados sagrados estar querendo fazer uma guerra. E você quer a nossa ajuda. Então, você vai ter que me explica... Oi? Fala, Hauke. Você tem força o suficiente para conseguir tirar ela de lá? Lembra que tem uma magia naquele lugar? Isso é verdade. Ah, mas eu dou um jeito. Eu dou um jeito. Eu dou um jeito. Pode ter certeza que eu vou dar um jeito nisso. Tá bom. Não, é. Eu dou um jeito. Dou um jeito. Tem que dar um jeito, né? Fazer o quê? Não tem que fazer? Então, acorda a mamãe porco. Porque nós saindo para o reino. Ah, até que esse reino está bem movimentado pelo que você falou, princesa. Não, o reino está movimentado. Mas o problema é a segurança daqui. Olha, achei os restos aqui na meia do caminho. Que delícia. Meu Deus, Hauke. Será que dá para você parar de comer um pouco? Mas está em uma missão importante agora. Hauke, você tem noção de onde será que nós podemos encontrar a Dianne também? A Dianne? Não, eu não vejo ela há muito tempo. E ela não gosta muito de mim, Meliodas. Ah, ela gosta sim. Por que todo mundo gosta de serra? Não. Não? Quem não gosta de um porco falando? Todo mundo dá assim, não tem que falar isso. Eles têm medo de um bicho como eu. Um bicho gordo que fala para caramba e que só come, né? Mas parece ser delicioso. Pode ser um novo... Meliodas, para com isso. Não olha para ele assim. Mas é verdade. Ele pode ser um ótimo prato. Hum, que sabe ser o porco dourado do chapéu do porco. Você vai deixar ele se transformar num prato horrível? É ele? Ele não tem coragem, Elizabeth. Quem conhece esse cara há muitos anos? Para, para, para. Tá, mas agora me conta, Elizabeth. O que está acontecendo aqui? Porque eu não estou entendendo. Ela já vai sair do reino daqui a pouco. E já vão estar chegando lá na prisão. Onde o Ban... Tá, então... Eu resumo para você voltar para o bar com o Hulk. Porque... Digamos que vai acontecer algumas coisinhas... Por que você está atacando o ovo, Hulk? Galinha, jogou esse ovo. Eu quero o ovo. Meu Deus. Então, pode acontecer alguns desastres. Porque o Ban, nós se dá bem de uma maneira... Briga, sabe? Estranha. É. De pancada. Não sei se você já parou para pensar. Por que o Ban tem a cicatriz, sendo que ele é imortal, não? Então, ele é imortal. Mas quem fez aquela cicatriz foi eu. Por que? Ah, porque nós sempre briga. Entendi. Não pode? Ah, pode. Não se matando, eu preciso da ajuda de você. Ele é imortal. Ele não morre. Ele não morre. É. Ele é o pecado da ganância. Eu? Eu morrer? Eu ia adorar. Mentira, eu preciso da sua ajuda. Eu não morro. Não, eu não sou imortal, mas eu não morro. Ninguém morre aqui. Não. Mas vai, me conta, Isabela. Eu não estou conseguindo entender. Você falou que os guerreiros que são para proteger o reino, que protege o rei, estão querendo fazer uma guerra e mentiram, falando que o... Nesse caso, o rei está em cama. Ele não está em cama? Não. Ele está em cama. Porque ele foi amaldiçoado. Ele foi amaldiçoado? Sim. Acho que eu já sei até... Por isso que os cavaleiros sagrados querem dominar o rei. Acho que até sei. Eles querem aproveitar a função do rei. Já entendeu, né, Halk? Quem que nós vai ter que chamar também, né? Merlin. É, ela mesmo. Só que ela não faça a mínima de onde ela está. Aquela lá não vai ser tão fácil achar. Não, não, não. Não mesmo. Não vai ser tão fácil achar ela. Nem um pouquinho. Mas vai, me conta. Tá. Me conta o que está acontecendo. Pelo amor de Deus. Eu lembro que eu estava no castelo do... Ei! Que? Do lado do meu pai. E os cavaleiros estavam tentando invadir o castelo. Onde a gente estava na sala do trono. E meu pai falou para eu fugir. Que ele ia logo atrás. Só que ele não foi. Tá, tá mal contado isso aí. Sinto cheira de encrenca no meio disso. Tá? Estou sentindo muita cheira de encrenca. Mas eu vou ter que fazer alguma coisa. Você sabe que nós, Sérgio Pecado, foi separado há muito tempo. Então não vai ser fácil reunir eles. Não sei se todos estão vivos. Talvez alguns podem estar mortos. Não sei. Não sei. Mas não vai ser de graça assim, tá? Cada um vai querer alguma coisa para vir ajudar nós. Sabe disso, né? E eu estou ajudando você porque eu preciso falar com eles. E agora você trabalha no bar. Bom. Mentira! Ele precisa pegar as suas roupas íntimas. How que... Shhh! O Ban, eu já até sei como eu faço para ele vir... Querer ajudar nós. Isso eu já até sei como fazer. Mas agora... O que você vai fazer? Segredo. Mas tem outro problema. A Diane... Não, acho que ela vem... Não, não sei. Eu vou ter que... Não sei. A Merlinha, eu não faço a mesma ideia. Oi? Ela vai querer quebrar o pau com você. Ela vai achar que você está traindo ela com a Elizabeth. É verdade. Não, mas nada a ver. A Diane, ela é uma grande amiga. É só isso. Vocês estão me assustando. O que? Não, é porque sim. A Diane. Você sabe quem é a Diane. Ela é um gigante. É, uma gigante. Mas ela é bem legal. Calma aí. Você é desse tamanho e... Um gigante. Hã? Ah, Hawke. Você já está confundindo a cabeça, tá? Fique quieto. Senão eu vou te transformar em um grande bacon. Realmente, a Elizabeth não sabe com quem está mexendo. Você está começando a assustar a Elizabeth. O Hawke é louco. Desculpa, a Elizabeth. Está tudo bem. Está tudo isso que eu disse e você esquece, tá? É toda a invenção da minha cabeça. Isso, isso, isso. Tá, mas eu lá dando as calcinhas. Ah, isso não é verdade. Isso é uma habilidade inata minha. Isso não é mentira minha, não. É verdade, tá? Porque o Meliodas... Toma cuidado. Ele está colocando a cabeça nos seus peitos. Eu estava vendo isso. Mas vamos. Vamos continuar aqui porque a conversa está boa. Ah, Hawke. Eu vou precisar de uma ajuda sua agora. Ah. Eu vou precisar que você volte para o Mãe Porco e leve a Elizabeth. Porque você já imagina o que vai acontecer aqui, né? Porque a prisão está ali na frente. Eu queria. É. Talvez esse... Essa parte não faz par do reino, né? Ah, não faz par do reino, sim. Não. Não faz, sim. Faz. Logo que eu lembrei. Ah, mas você acha que seu pai não vai ligar se isso aqui sumir, né? Não, né? Não, acho que... Então vamos embora. Mas ninguém vem para cá. Então, Hawke, leva ela lá para o Mãe Porco, cuida da Elizabeth e limpa aquele bar. Porque hoje vamos inaugurar ele com um novo prato que eu estou pensando aqui. Vai ser muito bom. Vamos, Elizabeth! Vamos! Yuppie! O Ban, eu sei que... Ele está em alguma prisão aqui. Só que não vai ser tão fácil entrar lá. Provavelmente vai ter alguns cavaleiros sagrados e vai ter aquela confusão danada. Eu já sei a promessa que eu vou fazer para o Ban. Ele quer que quer acabar comigo. Então, se ele me ajudar, eu luto com ele no final. Ai, ai. Meu velho, velho amigo Ban. Tchau! Tchau! Tchau, tchau.